Feliz Alvin, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. É sem dúvida um momento histórico, de 4 em 4 anos temos então este corte do supply para metade em BTC. É sempre, obviamente, um momento importante. Evidentemente que, como eu vos tinha dito, queria ser, digamos assim, ao nível do preço, um não-invento, mas o impacto do Alvin, na minha opinião, continua bastante significativo e hoje, neste episódio, vou-vos explicar porquê. Antes de avançarmos, até para comemorarmos o Alvin, dizer-me que eu tenho uma promoção de 13%, não sei se é muito ou pouco, mas pronto, é 13%, para vocês aderirem, se quiserem, à minha comunidade privada, ao meu Alex Crypto Premium. É uma comunidade extraordinária onde tens análises exclusivas da minha parte, sabes tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu vendo, o meu portfólio é sempre atualizado, tens sinais de trading, tens marca de scanner, tens uma sala para bots, tens conteúdo educativo, tens notícias, análises e avaliações de projetos, tens uma sala de e-gen que é muito, muito potente, onde nós encontramos todas as principais gems do mercado, tens um indicador personalizado, tens acesso a analistas de renome internacional e muito, muito mais, meus amigos. É um ecossistema perfeito para quem quer estar a levar isto a sério no mundo das criptomoedas. Portanto, se estás interessado, eu vou deixar um link, mesmo no final do episódio, vai aparecer lá uma imagem, e também tens na descrição deste episódio. Aproveitem, porque isto não é todos os dias, ok? Bem, vamos então avançar. Foi tão interessante o Alvin, não é? Porque já tem um impacto tão significativo a nível mundial. Reparem, até na Polónia, foi colocado no segundo edifício mais alto o logotipo de BTC. Portanto, não deixa de ser um evento publicitário também para Bitcoin. E é verdade, neste momento as recompensas passaram para 3.125, e só vocês não sabem a duração do Alvin, isto vai durar até 2.140, e neste momento passou de 6.25 para 3.125, e o próximo, em 2028, vai passar para 1.56, depois de 2032, 0.78. Ou seja, é verdade que o impacto, digamos assim, a nível de emissão de moeda vai ser cada vez menor, não é? Porque as moedas já praticamente todas estão no mercado, mas estão em efeito psicológico, em efeito emocional bastante grande. E como vocês sabem, os mercados são emocionais. E é por causa disso que eu acho que o Alvin tem logo à cabeça um impacto fortíssimo, porque basta as pessoas olharem para os gráficos, vamos ver isso um bocadinho mais à frente, para se entender o que é que isto pode causar também ao nível do ciclo de 4 anos de Bitcoin. A procura pela palavra, digamos assim, o termo de pesquisa Alvin Bitcoin superou o seu máximo anterior, ou seja, no máximo anterior estava aqui na zona abaixo dos 25 pontos no Google Trends, e agora passou para os 30 pontos no Google Trends, portanto, também é sinal que há mais procura e mais conhecimento por parte aqui deste do Alvin, o que é que isto significa. Qual é o impacto, meus amigos, ao nível dos mineradores? Em primeiro lugar, podemos ver claramente por este gráfico, que estamos a falar ao nível do lucro da mineração, que está cada vez mais baixo, ou seja, com o passar do tempo, começa a ser cada vez mais difícil para os mineradores obterem lucro, e os investimentos têm que ser cada vez maiores, e o custo da eletricidade também, efetivamente, não está abaixo, está cada vez mais elevada. Também repararmos, o Ash Rate, a procura, não é por causa disso que a procura não é muito significativa, porque não deixa de ser, digamos assim, como vocês irem minerar, ou procurar o urro com as próprias mãos, e depois, obviamente, faturarem com isso. Portanto, é um negócio, claramente, a mineração de Bitcoin tornou-se um negócio em que várias empresas mineram BTC com fortíssimos investimentos, evidentemente que umas têm mais lucro e outras menos lucro consoante a energia e o país onde estão, e as condições que lhes apresentam, mas é claramente um negócio que aqui se tornou, não só para os fabricantes de máquinas, mas também para todas as empresas que estão a minerar BTC. A dificuldade tem vindo a disparar. Este ciclo, então, foi uma coisa astronómica. Eu costumo dizer que, se calhar, os mineradores sabem mais do que nós todos. Porquê é que houve este movimento tão expressivo ao nível da procura de mineração? Reparem bem, basta vocês verem as inclinações das subidas para verem que este ciclo foi claramente atípico, e houve uma procura fortíssima, histórica mesmo, por BTC, e neste momento a dificuldade está em máximos históricos no momento do Alvin. Ou seja, hoje há muitos mineradores que ficam offline, porque não lhes vai compensar seguramente. Por causa disso é que costuma haver no preço um certo movimento tanto nas semanas seguintes ou antes do Alvin, exatamente, por um despejo dos mineradores. Mas como eu já vos disse em episódios anteriores, os mineradores pararam de despejar mais ou menos há uma semana, 15 dias. Eles fizeram esse despejo muito forte antes. E está relacionado seguramente com o preço da BTC, que estava bastante elevado, e eles aproveitaram essa situação. Agora, esta redução de Bitcoin para metade pode levar a uma maior descentralização do poder de mineração. E porquê? Como eu lhe acabei de dizer, é cada vez mais difícil obter lucro para minerar de Bitcoin. Não é qualquer pessoa que minera BTC. Quando isto tudo começou, eram as pessoas com os seus próprios computadores. Aliás, Bitcoin estava a ser oferecida quando isto tudo começou. Neste momento, o teu computador já não... Ou melhor, consegue minerar Bitcoin, mas demora 100 anos a ganhar uma Bitcoin ou até mais, certo? Portanto, neste momento, é mesmo para alguns, e não para o comum dos mortais, que mineram BTC. E isso pode, evidentemente, levar a uma maior descentralização, apesar da blockchain BTC. É mais descentralizada de todas, portanto, não há grande perigo de sofrermos algum ataque via centralização. Portanto, é apenas uma tendência, ok? Não é um perigo, ok? Que fique claro. Agora, qual é o preço, certo? Está a haver aqui muitas conversas no X sobre isto. Aquela ideia que, neste momento, minerar BTC... Qual é o floor, qual é o chão para os mineradores? E já vou explicar porque é que isso também é importante. Mas, por exemplo, o Dr. Profit acha que vamos ter uma duplicação, neste momento, ao nível do floor. E, neste momento, para os mineradores estarem lucrativos, BTC tem que estar acima de 80 mil dólares. Por exemplo, aqui é o tal gráfico que mostra a produtividade, o production cost de BTC. E podemos ver que, para apenas ter a eletricidade ligada, custa cerca de 28 mil dólares, ok? Minerar uma BTC. Para termos, com todos os custos associados à produção de uma BTC, sei lá, as instalações, os empregados e tudo mais, ok? Limpezas, essas coisas todas, seguranças e tudo mais, BTCs têm que estar perto dos 48 mil dólares, ou seja, a rondar os 50 mil dólares. E este gráfico é oficial, atenção. Isto é com dados recolhidos pela CoinShares, datado de 16 de abril de 2024, ou seja, o mais recente possível. E diz que o preço médio para a mineração de uma Bitcoin é de 53 mil dólares, certo? Portanto, o floor, mais para uns, menos para outros, é de 53 mil dólares. Outro gráfico aqui de um macro ou micro, também aponta como o floor para a mineração de Bitcoin é de 52,500 mil dólares. E um gráfico um pouco mais antigo, este aqui já é datado de dezembro de 2023, mostra exatamente a previsão das plataformas que mineram, ou das empresas que mineram. Aqui a azul é o custo pré-alving e depois do alving o custo que eles terão para a produção da BTC. E como vocês podem ver, na esmagadora maioria dos casos, aumenta de uma forma significativa. Portanto, isto obviamente vai ter um impacto no preço da BTC. E não deixa de ser curioso este post aqui do Crypto Viking que se diz, significa que neste momento comprar uma Bitcoin por 60 mil dólares é semelhante a comprá-la por cerca de 30 mil dólares ontem, ou alguns meses atrás, como ele diz. Porquê? Porque o custo neste momento de mineração vai obviamente duplicar porque o corte de recompensa passou para metade. Eu acho que isto é tremendamente simples de entender. E porquê é que isto é tão importante? Basta nós olharmos para os momentos do alving e vermos que quando há esses cortes, digamos assim, do supply de BTC nós podemos exatamente ver um aumento do preço. E isto há de significado com a produtividade de BTC. Nunca acontece BTC cair abaixo ou melhor, pode haver momentos de raios ou momentos ligeiros em que estamos abaixo do custo até da própria eletricidade. Portanto, é muito raro isso acontecer. E isso significa que estamos perante um floor de BTC. Portanto, neste momento este gráfico vai disparar, certo? Para cerca de metade. Vai dobrar, peço desculpa. E como nós estamos a ver, se BTC, estamos a falar de valores de 50 mil dólares, estamos a falar, se calhar, provavelmente de valores perto dos 100 mil dólares. Vamos pôr aqui um range entre 80 a 100 mil dólares para um custo de BTC com todos os custos associados. Não estou a falar apenas de mineração pura e só na base da eletricidade. E isto, obviamente, que é um catalisador muito bullish para BTC a médio e longo prazo. Isto pode demorar, efetivamente, bastante tempo, mas é muito, muito bullish. Outro aspecto que é muito importante, como vocês sabem, temos de andar a falar sobre inflação e aquilo que vocês podem constatar por este gráfico é que a inflação de BTC diminui a cada ciclo de 4 anos. Ela estava neste momento nos 1.7 e vai passar para 0.85. Ou seja, não há melhor publicidade para Bitcoin num ambiente de alta inflação, que é aquilo que aparece que vamos ter durante algum tempo, apesar de que na Europa este pessoal está tudo mais otimista, mas nos Estados Unidos não estão tão otimistas. Mas isto é, obviamente, que funciona como um edge muito interessante para os mercados. E este é um excelente cartão de visita. E que vocês podem ver aqui, claramente, a relação da inflação com o preço de BTC. É claramente, proporcionalmente inverso. E por mera curiosidade, eu fiz uma análise da subida do preço de BTC desde o fundo do bear market ao halving nos diferentes ciclos. e é muito curioso que nós estamos em segundo lugar neste ciclo. Ou seja, ultrapassámos o ciclo de 2015 a 2017, ultrapassámos o ciclo de 2019, quando foi o fundo, e o halving em 2020. Só não ultrapassámos ali o fundo de 2011 ao halving de 2012. Portanto, foi 313%, o que foi uma clara surpresa para toda a gente e deixou cair um bocadinho por terra aquela ideia de ganhos mais diminutos, pelo menos, pelo menos, fundo de bear market para halving. Não deixa de ser interessante este gráfico também. Também é interessante, quando nós tivemos o dip, nós vimos claramente uma compra fortíssima agora das baleias de BTC abaixo dos 60 mil dólares. Se calhar eles estão a pensar nessa perspectiva exatamente do halving. E houve uma compra de cerca de 20 mil de BTC a um preço médio de 62 mil e 500 dólares, que também não deixa de ser interessante. Aqui está o gráfico. As baleias praticamente acordaram neste último dip de BTC. Por fim, também dizer que Runes, neste momento está a ser lançado em Bitcoin. Isto basicamente é mais umas memes. Ou seja, nós tivemos a questão dos Ordinals. E neste momento temos uma... Como se fossem umas meme coins. Ou seja, as pessoas escrevem lá coisas no próprio protocolo. Por exemplo, há quem escreva Uncommon Gods, há quem escreva Dog to Moon, há quem escreva essas coisas todas. E obviamente que isto tem aquela narrativa de serem os primeiros, ter uma coisa muito exclusiva e tudo mais. Mas na minha opinião vai ser efetivamente mais uma moda que depois vai passar. Mesmo para terminar, não posso deixar de falar esta notícia relacionada com Tone, que é Tether e Telegram anunciam lançamento da sua stablecoin na blockchain Tone. O que é tremendamente importante. E porquê é que é muito importante? Como vocês sabem, recentemente eu transmiti aqui que a Europa está a dificultar ao máximo as stablecoins via par dólar. e o S&T já disse que não vai cumprir com os requisitos. Portanto, vai sair da Europa. Isto não deixa de ser uma porta indireta para as pessoas continuarem a utilizar Tether desde que utilizem o Telegram. Portanto, é uma porta do cavalo como ontem e não ontem um seguidor aqui me tinha dito. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Vemo-nos numa próxima. Tchau, tchau.